Desde que estreou seu primeiro filme, nós vimos Chris Hemsworth na pele de Tyler Rake. Pegando suas armas, atirando em bandidos, lutando pra caramba, Resgate se tornou um dos meus filmes de ação preferidos. E agora vai virar a franquia preferida, porque nós temos Resgate 2 e a promessa de um universo compartilhado. Vem comigo pra saber se Resgate 2 realmente é bom, e se vale a pena você parar um pouquinho ali pra ligar Netflix e assistir esse filme. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola, e estamos aqui pra falar finalmente sobre Resgate 2, a sequência do filme Resgate, ou Extraction, se você gosta do nome em inglês, que coloca o Chris Hemsworth, o nosso querido, poderoso Thor da Marvel, na pele de Tyler Rake, um cara que é especializado em resgates impossíveis de serem feitos, e que gosta de bater muito em bandido pra poder salvar a vida de um moleque. É isso aí. Mas antes, eu quero, por favor, pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal. É só apertar o botão e você já tá inscrito, beleza? Nós finalmente chegamos aos mil inscritos. Muito obrigado por isso, muito obrigado a todos vocês. Isso é muito, muito, muito parte, né, responsabilidade de vocês por terem ajudado aqui, por terem se inscrito e acompanhar o nosso conteúdo, né? Mas se você não é inscrito, se inscreva aqui, ó, pra gente poder chegar a muitos mais inscritos, né, e o YouTube continuar ali mostrando o nosso conteúdo pra muita gente. Nós também estamos no Instagram, arroba Cofre Nerd, beleza? Por favor, sigam a gente lá. Também estamos no TikTok com o mesmo arroba. E nos agregadores de podcast, né, nós temos ali, como por exemplo o Spotify, nós temos ali três podcasts, os Olas Podcast, que é o que eu faço com o meu primo Yannis sobre assuntos diversos da cultura nerd. Nós temos também uma narrativa Rúvia, que é o nosso podcast sobre o Doctor Who. E o mais novo podcast que a gente começou é o Análise por Episódio de Invasão Secreta, né, a nova série da Marvel. A gente faz análise aqui toda quinta-feira, beleza? Ao vivo, às oito horas da noite, a gente faz análise do episódio que estreou na quarta, né? E esse conteúdo, ele se transforma em áudio pra poder ser lançado lá nos agregadores de podcast. Então, às vezes, você não acaba acompanhando a live, tem aí o Análise por Episódio de Invasão Secreta, beleza? Avalia a gente com cinco estrelinhas. E é só digitar cofre nerd lá no Spotify ou no agregador de podcast que você vai encontrar os nossos podcasts, beleza? E agora vamos falar, então, sobre Resgate 2. Bom, o Resgate 1, pra quem não lembra, ele terminou, assim, de um jeito muito peculiar. Quando terminou, todo mundo achava que não ia ter uma sequência, porque o Tyler Rake, que é o personagem vivido pelo Chris Hemsworth, que é contratado pra resgatar pessoas de lugares quase impossíveis, né? Ele leva um tiro, né? Ele leva vários tiros, depois de muita porrada, ele leva vários tiros, fica no escatado crítico e cai num rio, né? De uma ponte num rio. E a gente achava, né, que ele tinha morrido. Eu acho que, com certeza, foi uma estratégia de marketing pra se o filme não tivesse feito muito sucesso, a história tivesse encerrado ali. Mas, como o filme foi muito bem recebido por todos aqueles que assistiram, teve muita gente que gostou, os diretores, né, e o pessoal que mandou o filme pra frente, né, resolveram fazer Resgate 2, a sequência, né? E ali o Tyler Rake, ele é resgatado pela Nick, que é a sua parceira ali, faz parte da sua equipe, e ele tem uma árdua recuperação, ele fica entre a vida e a morte, uma coisa, assim, que era bem difícil, realmente, dele não, dele sobreviver. E ele se recupera, né, ele tem uma junta médica muito, muito preparada, e ele acaba sobrevivendo, e tem uma recuperação muito, muito demorada, assim. No filme, né, lógico, não é demorado, o filme demora minutos, mas dentro da história demora muito tempo, né? E ele se aposenta. O Tyler Rake se aposenta, porque ele já não tá em tanta forma pra fazer o que ele podia fazer. Ele consegue um chalé, uma cabana, né, num lugar distante, com a sua cachorra, com as suas galinhas ali, e ele fica numa vida comum, né? Uma vida que ele não ia aguentar. Então, isso eu acho que é a premissa do filme, né? E aí chega o personagem do Idris Elba, que eu fiquei super surpreso, porque o Idris Elba tava entrando na franquia, né? Ele fala que tem um trabalho, né? Esse trabalho é resgatar a uma mulher, né? A mulher de um bandido que é do líder dos Nagazes. Os Nagazes são um exército, né? Um exército quase fraterno ali, que se comporta como uma família, na Geórgia. E eles são comandados por dois irmãos. Um desses irmãos tá preso, e tem a mulher, né? Dentro da cadeia tem a mulher e os filhos dele ali. Só que essa mulher, ela contrata, ela pede ajuda ali, e aí eles contratam o Tyler pra resgatarem ela e os filhos, né? Contra gosto dos Nagazes. O plot twist ali é que essa mulher tem uma ligação com o passado do Tyler, né? O passado que a gente já tinha visto no primeiro filme. Eu não vou dar muito spoiler aqui, eu quero que vocês assistam. É um filme muito importante. Mas ali é todo o plot do filme, e o Tyler, ele tem que resgatar essa família contra a vontade dos Nagazes, que são um exército, assim, super, super temido e super poderoso, né? Aliás, o vilão desse filme, que é o outro irmão, né? Do líder dos Nagazes, é um personagem muito bem construído. Através de flashbacks, você entende toda a dor dele, o porquê que ele se importa tanto com esse irmão que tá preso, né? E porquê que ele tem todo esse senso de fraternidade, né? De irmandade com os seus companheiros ali de exército, né? Mas, além de tudo, o porquê que ele é cheio de traumas, e o porquê que ele é um psicopata completo, né? Ele tem o controle da Georgia ali, tanto que ele controla o governador, o governador, né? E é um contrabalanço, é uma antítese do Tyler muito boa, porque é pela família que aquele personagem tá fazendo isso, que o vilão tá fazendo isso, e a gente entra cada vez mais na história familiar e no passado do Tyler, que foi abordado no primeiro filme, a gente sabe que o Tyler teve um filhinho que morreu, né? De uma doença, acho que era câncer, né? E ele não conseguiu ver o filho, não conseguiu se despedir do filho. Ele aceitou uma missão pra ir extrair alguém no Afeganistão e deixou a mulher dele sozinho, né? Então, são coisas assim, cara, que juntam e tornam o personagem muito falho, mas também muito humano, porque esse personagem, pra mim, ele é uma junção disso tudo, de falhas mais humanidade. Ele não é aquele herói perfeito. Pelo contrário, ele tá ali muito pelo... O primeiro filme já fala que ele tá ali muito pelo dinheiro, né? Mas nesse segundo filme, ele tá por uma motivação, uma motivação de família, né? De... A gente aborda o passado, a gente aborda as dores dele, né? Então, não é um filme meramente por uma questão de porradaria gratuita, né? Se você gosta de porradaria gratuita, nesse filme, tem bastante. Não é gratuita, porque tem todo o contexto, né? Da transformação do personagem, tem todo o contexto da evolução do personagem ali e de como ele lida com todas as dores do passado. E isso é uma construção de personagem muito boa. Você trazer esses traumas, essas dores do passado, principalmente quando toca o assunto do filho dele. Eu acho muito bem construído. E as cenas de ação são picas, são muito boas, iguais no primeiro filme. Tem uma cena de ação, que é a fuga da prisão, que ela dura 20 minutos e tem cena, e dentro dessa cena, né? Dessa sequência, né? De ação, cara, tem cenas que não cortam. De um frame só que não cortam, vê o Tyler ali lutando contra os presos. Alguém joga um molotov nele, ele segura com um escudo da polícia, né? E aí o braço dele começa a pegar fogo e ele socando os caras com um braço flamejante. Mano, é muito legal. É muito bom, cara. Se você gosta de filme de ação, se você gosta de muito gore, Resgate 2, Resgate, né? A franquia Resgate, pra você, é com certeza um filme super indicado. Tá na Netflix pra você poder assistir. E já tem promessa de Resgate 3. Aí vou entrar um pouquinho no spoiler aqui, é um spoiler rapidinho ali, né? Em que a gente vê que o Tyler, ele começa, ele termina o filme, né? E ele vai começar a trabalhar pro personagem do Idris Elba, ele e a Nick. Então a gente vê que vai ter um Resgate 3, a gente vai descobrir pra quem que o Idris Elba trabalha, né? E também parece que tem a promessa de um universo compartilhado. Alguns rumores estão rondando aí. Talvez a gente possa ter um filme da Nick, da origem dela, com o Yasu, irmão dela. Aí a gente pode ver outros agentes trabalhando nisso. Eu acho muito legal. e se continuar no mesmo nível de ação, no mesmo nível de porradaria, no mesmo nível de história também, porque não é só de porradaria que vive uma história, eu acho que Resgate tem aí pra ser um dos grandes sucessos ali da Netflix, como foi o primeiro filme. Então eu acho muito legal, né? O Chris Hemsworth veio aqui pro Brasil pra divulgar Resgate 2, né? No evento Tudo 1, que é o evento da Netflix. Cara, uma simpatia. O cara é muito simpático, o cara é muito alto astral. Então vê-se bem porque ele gosta tanto do Thor, porque ele gosta tanto das coisas que ele faz, né? Então deixa aqui nos comentários se você gostou ou não de Resgate ou se você não assistiu se essa minha crítica fez você despertar a vontade de assistir, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!